Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, vou mostrar pra vocês como que pega o item que eu já mostrei galera, mas bugou o áudio, então tô trazendo de novo aqui, ainda tem 5 mil cópias, beleza? É 10 mil cópias desse item, então quem não pegou lá, não entendeu lá, apesar que dá pra entender galera, pelo vídeo esse a pessoa assistiu até o final, ela entende o que tem que fazer, mas eu vou ensinar aqui e agora tá funcionando aqui, porque o microfone tinha bugado, beleza? É só vocês entrarem aqui nesse mapa, que é simples, fácil e rápido galera, entendeu? Então quem não conseguiu lá pelo vídeo que tava sem som, vai por esse aqui que é fácil, clica aqui, pega a recompensa ali, beleza? E agora você vai ter que vir aqui galera, é fácil demais pegar o item, só que aí depois que eu postei o vídeo lá, eu vi o pessoal comentando que o áudio tinha bugado, aí fui ver, tava sem som, então vou pra esse aqui, depois eu tiro aquele, beleza? Tá pro pessoal que não viu ainda, e você vem aqui galera, corre aqui ó, quem não pegou, clica aqui, vem aqui ó, grátis, clica aqui grátis de novo, belezinha, apareceu aqui o item, já era galera, simples e fácil, tá pegando esse item aí, beleza? Vou tá deixando todos os links na descrição do vídeo, quem pegou pelo outro vídeo, desconsidere esse, mas quem não pegou lá, não viu, tava sem som, não assistiu, então assista esse pra você tá entendendo o que tem que fazer, beleza? Então é isso galera, todos os links na descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!